Essa é a história de um menino com grandes esperanças num lugar onde a esperança nunca existiu. O que a gente fez pra merecer essa vida, hein? Isso é uma prisão no mar. Aqui nunca acontece nada de bom. Mas isso estava pra mudar. Com mafiosos italianos que cruzaram o Atlântico num veleiro carregado de drogas. Isso é cocaína. E foi aqui que tudo começou. Isso apareceu na praia. Quantos, quantos, quantos? 60 mil euros. O quilo. My boy Eduardo sabia que era pegar ou largar. Nunca ninguém me deu nada na vida. Essa é a nossa oportunidade. Só acontece uma vez na vida. Uma. Não vamos mais ficar aqui. 23 milhões. 820 mil euros. A gente vai ficar rico. Eu tenho um plano. Juntos, a gente vai conquistar o continente. Essa droga tem dono, Eduardo. E a gente é perigosa. É a máfia. Eles te matam, não o contrário. Eu quero o que eu tenho. A polícia vai cair em cima. Você fez o que não devia, não foi? Quanto mais tempo o Eduardo continuar nessa vida, é pior pra ele. As empresas tão famosas. Ele tá por um fio. E eu não vou embora sem dar um empurro. A gente tem que se salvar. Tá sentindo a adrenalina também? Eu vou embora! A CIDADE NO BRASIL